A fogueira aqui, como é que foi, gente? O companheiro Jota Ferreira Fria, tá? Jota Ferreira Corri mais Mas, ó Olha, a cachaçinha tá boa Já acabou Bota aí pra mim, no copinho do café Dona Iris O melhor do Brasil, né? Esse é o café que eu tomo todas as manhãs Mas hoje eu tô tomando, né? A gente, a fogueira ali já acabou Dá pra ver? Um andorzinho aí, pô Pequeno Deixa eu ver se é boa Mô, que frio desarmado esse aqui nesse alto Tá, Deus Hum Ai, que frio é boa, né? Pensa num frio, gente Pelo amor de Deus Delícia de cachaça Vai comer na audiência, Jota Tomando audiência E você que amanhã cedo tem que trabalhar, pô? Daqui a pouco o bicho pega E eu só vou trabalhar só dia 3, se Deus quiser Na próxima Passa nessa sexta que vem e na outra Ao vivo Ó Vou testar uma peça aqui agora, ó Achei que tá quebrando Viva São João Ó É Vê se vem Ó a hora Ó, essa tá boa Obrigado, pai E a carninha aqui também tá boa, viu? Tá assando Vou dar na churrasqueira ali Vai lá, Jota Pra me chamar o senhor lá pra churrasqueira Fri Até Agora é a hora De comer A linguiça Você tá parecendo um padre Vou tirar a batida Frio demais Tá parecendo um padre Ó lá Tá dando pra ver? Ixi Essa tá quentinha É a saideira Porque já teve mais Com Deus Tchau, gente Falou, Jota Falou, um abraço Até o ano que vem O ano que vem, se Deus quiser Vai ser melhor Se essa pandemia passar Porque você sabe que todo ano Aqui nessa área Nós faz a fogueira aqui conjunto Ô, cara Com eu e o Funo É E nós sério que essa rua aqui Esse ano, infelizmente, não deu O Funo fez a fogueira dele lá no quintal E eu fiz a minha aqui na frente Mas se a pandemia passar O ano que vem vai ter um forró ao vivo aqui Não teve aquela animação Esse ano não teve mais Segundo os comerciantes Foi o melhor São João Em termos de vendagem Fogo de artifício É mesmo É E outra coisa que eu também Não sabia O que eu falei na cidade É que Não teve aglomeração Mas todos os vizinhos É que sempre compartilharam as fogueiras Cada um fez a sua individual E foi as melhores Perguntei o Funo Fogueira excelente Perguntei a minha vizinha aqui Excelente A minha aqui foi boa Alguns amigos que passaram Pessoas que a gente já conhece Foi bom demais E hoje É a segunda vez que eu cendi a fogueira aqui Cendi dia 23 e dia 24 E que bom que você veio aqui hoje E nós estamos compartilhando aqui juntos Tá aí Minha fogueira foi assim Eu daqui J dali J dali E eu daqui Isso é aglomeração Eu de cá e você de lá Eu de cá Você de lá Mas nós não estamos corando Oh Deus